Música Nas BR há milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje aqui galera, de volta com a escaninha nova aí Que foi acrescentada nessa nova atualização da TS2 Agora estamos aí na 1.30 né Só que dessa vez aí também estamos aqui com a versão R A versão anterior que eu rodei aí No mapa original da TS2 Foi na versão S né A cabine um pouco maior Essa aqui também é qualificada maluco Lembrando que é V8 também né, não é V6 E como eu pedi que vocês deixassem nos comentários O que eu deveria estar puxando com a nova escaninha né Só que na versão R aí Vocês deixaram nos comentários pra me puxar em um bitrem nove eixos Então eu baixei isso daqui, beleza? Lembrando que esse bitrem aqui é um bitrem pago Tô deixando o link que tá comprando na descrição do vídeo Pra quem já tá adquirindo aqui esse mod São vários né, outro aqui do lado, se liga Com a tampa alta já aí carregado de madeira Então o packzinho aí é muito bacana Rodando aqui no mapa europeu mesmo Pois ainda os mapas brasileiros ainda não foram atualizados Aí pra nova versão da TS2 E bora tá seguindo aqui pra Milano Que é uma cidade que teve aqui uma atualização também né Agora tá bem mais diferente, bem maior E é isso aí galerinha Espero que vocês gostem aqui do vídeo Aqui da nova escane aqui no bitrem né Se vocês gostarem deixa aquele joinha Que é muito importante pro canal Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família E vamo que vamo hein, bora Painel multimídia Pra quem não ouviu o vídeo anterior né Olha só que loucura esse painel cara Quando liga e desliga Aí sim é top hein Lembrando aí que a versão S né Ela tem um piso todo plano Esse daqui não, já tem ondulação Olha só no meio Por ser uma carreta mais baixa Por ser aqui um cavalinho mais baixo né Então a versão S é mais completa Eu tinha dito que a versão R era mais completa Só que não né A versão S aí é bem melhor do que essa daqui Mas essa daqui também é top maluco Qualificada demais hein E é isso aí, vamo que vamo Chega de rolar Bora botar pressão aqui na escaneinha R520 Sentido ali Milano né E simbora Espero que vocês gostem aqui da viagem Se vocês gostarem deixa aquele joinha Isso é muito importante pro canal Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família E tamo junto hein Bora acelerando aqui a escaneinha Esquerda limpa assim bora Será que é top E anda bem hein Tem pressão pra caramba E anda bem hein, tem pressão pra caramba Então aqui tá de boa Então vamo que vamo Já começando aqui a serrinha E daqui até Milano Vai sendo aí 410 km mais ou menos né Então não vai ser uma viagem muito perto Mas eu vou tá fazendo aí algumas edições no vídeo Pra não ficar muito longo né Pra não ficar muito longo né Pra não ficar muito longo né Mas logo mais estaramos lá descarregando hein Peguei a pressão da Scania Olha o McClones aí na pressão também Posto totalmente diferente né Que a gente é acostumado a ver aqui no ETS2 De mapas originais Fazer aqui uma pequena parada Prontinho Olha só que show de bola hein Aí achei que bacanizado maluco Juntamente com esse Sky não que é muito da hora Tá pouco mexido né Só coloquei minha escana de descarga Mudei alguns acessórios aqui na frente dele também Mas ficou bacana Mas então é isso aí Vamo que vamo Bora terminar a viagem né Tô curtindo cara Essa nova atualização aí da TS2 hein É 1.30 aqui no caso Tô achando da hora demais Vamo que vamo Faltando aqui ainda 260 KM 269 né Pra ser mais exato Topzinho aqui um pouco forte Também né Quase 40 toneladas Tem que sofrer um pouquinho Vegetação também aqui mudou né Olha só como tá diferente Não tinha essas árvores assim não cara Aqui no mapa não hein Olha só que show Quase que não engata ainda Agora que é nova né Se fosse velha Não tinha essa árvores assim não 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 Bora ver se é boa de curva aqui no bitrem, hein Fazer a curva aí a 100 Bora ver se faz Ih, faz tranquilo Eita loucura Quase que não fez aqui, foi essa, hein Eita loucura Eita loucura Entrar aqui agora à esquerda Vai esperar, malucote Eita loucura 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 Cara, Milano aqui tá muito diferente, hein Tá irreconhecível Eita loucura Eita loucura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quatro pistas, vai brincando. Ah, só até aqui, né? Cara, tá muito da hora aqui em Milano, hein? Puxadinha de leves. Agora é a mesma vez de entrar, hein? Vamos lá. Sinalzinho verde de quebra. Outro verdinho. Aí tamo com sorte, hein? Vou fazer um olhinho aqui pra pegar o outro verde também, né? Nem precisa mais, se liga. Cara, Milano tá muito diferente. Tá top demais. Espera aí, então valeu. Casas diferentes. Tem que ficar esperto aqui com carga excedente aí nesse túnel. Muito baixo. Olha só que bacana essa firma. Tá monstro, hein? É isso aí, moleque doido. Vai vendo o portão ali. Portão funcional. Cara, top demais, hein? Se liga só. Animação aqui nos portões das empresas. E chegamos, chegamos, hein? Chegamos, chegamos, hein? Finalmente. E agora, hein? Será que a gente tenta no 60 de experiência? Vai ser ali no canto pelo jeito, né? Mas bora arriscar, velho. Se não der certo, a gente aperta enter e já era. Faz tempo que eu não manobo o bitrem, né? Bora ver como vai ser aqui. Lugazinho ali na frente. Tentar manobrar aqui pra esquerda. Fica mais fácil pra mim, né? Então se bora aqui na frente. Olha só o lixeiro ali. Diferente também. Prontinho, tudo certo. Se bora, hein? Bora na sorte. Olha só, cara. Não pegou, não. Tirar ali só uma fininha do baú. Já deu colisão, né? Infelizmente. Caramba, tá longe ainda, hein? Pessoalzão na cara pra acabar. Ponto cego. Achar aqui o ponto de manobra agora, né? Que eu não tô vendo nada. Aí, agora sim. Achando ali a doca. Passou demais, né? Bora ver agora o que que dá. Negócio aí tentando. Quase deu certo. Olha só, já deu certo aqui pra extensionar, hein? Mas bora deixar aqui o bitrem retinho, né? Puxar mais uma vez. Puxar mais uma vez. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Olha só, só um pouquinho torto, né? Olha só, só um pouquinho torto, mas dá pra descarregar de boa. Então bora deixar assim mesmo, só a gente fica aqui o dia todo, né? Manete puxado. Manete puxado. Bruto desligado. E bora ver quanto deu de grana aqui pra gente, hein? Desacoprando aqui a carreta. Eita maluco, serviço completado é o tarde. Mas ainda faturando 6.888 reais, reais não nem dólares e 470 de experiência. Mas então é isso aí, bora confirmar aqui, já era. Prontinho. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa viagem. Viajei muito bacana aqui na Nova Scania, né? A R520. Aqui no Nove Eixos. Muito show de bola. Se vocês gostaram aqui dessa viagem, deixa aquele joinha, que é muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. E tá ativando aí também o sininho da notificação, pra não tá perdendo aí os próximos vídeos aqui do canal. E lembrando aí também, galera, deixa aí nos comentários e sugestões de vocês, pois é muito importante pro canal. E tamo junto, hein? Até o próximo. Falou, abraço!